Gurizala, medonha! Tudo em Riba? Tudo buenas? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Joy Hill Dark Collection, volume 1. Eu sou o Maradona e esse canal aqui é o HQ com Chimarrão. E lembrando-te que tudo que for mencionado neste canal são apenas opiniões deste que vos fala. E bicho, segue o baile que vinheta de abertura ainda não tem. Então, gurizada medonha, essa HQ lá na gringa foi publicada pela IDW. Mas aqui em Terras Tupiniquins, quem nos apresenta essa obra é a editora Darkside. E assim, bicho, aqui ela vem capa dura, o papel é o cochê colorido, 124 páginas. E bicho, ela vem com um casezinho aqui, olha, trimaça, olha, trimaça o bagulho. Quero ver se eu consigo carcar aqui pra dentro, olha, vamos ver, aê, olha. Casezinho, show de bola. E assim, gurizada, as histórias contidas nesse volume dessa HQ são baseadas nos contos de Joy Hill. Bicho, eu não sou conhecedor das obras literárias aí do Joy Hill, apenas acompanho o que ele já fez em HQs, inclusive a série Lock and Key de HQs aí, a gente já fez vídeo aqui no canal, caso tu queira dar uma olhadinha, com cardzinhos aqui no cantinho pra te dar uma conferida lá. Beleza? Buenas, bicho. Voltando aqui pra HQ, então, aqui vamos encontrar histórias baseadas em contos de Joy Hill. Bicho, aqui nessa HQ volume 1, temos o roteiro adaptado por Jason Ciaramela. Acredito que seja assim o sobrenome, Ciaramela. Já os desenhos, bicho, da primeira história, que é a capa, fica por conta de Zach Howard. Já os desenhos da segunda história, que é a capa 1969, bicho, os desenhos ficam por conta de Nelson Daniel. Tá! Mas daí tu vai me perguntar, Maradona, o que eu vou encontrar nessa HQ? Bicho, eu vou pegar minhas luvinhas aqui e vou lá folhar HQ pra vocês. Isso aí, né? Então, bicho, na primeira história dessa HQ, que é a capa, tu vai encontrar Ficção, brincadeiras de crianças, queda de cima de uma árvore, vida sem nenhuma responsabilidade, poder especial, maldade, mágoa interior, lembranças, desgostos e traumas do passado, Inresponsabilidade, desrespeito, ingratidão familiar, karma, inveja, insanidade, egoísmo, perseguição frenética, medo, pavor, raiva, bullying escolar e uma baita mente perturbada. Já na segunda história, que é a capa 1969, tu vai encontrar situações em campo de guerra, palavrões, fuga, captura, execução, prisão, mistério, jogo de sobrevivência, um bruxo, vingança, ódio, massacre com lança-chamas, descontrole, magia e maldição. Tchê, vou te confessar aqui, bicho, um esquema. É o seguinte, como eu já mencionei, eu não acompanho as obras do Joe Hill fora as HQs. Acompanha ali o Lock and Key, porque foi uma série que me chamou a atenção, tanto na televisão, no serviço de streaming, como nas HQs. Mas outras obras na literatura aí eu não conheço. Então, bicho, se tiver alguém aí no canal que acompanha alguma obra literária aí do Joe Hill, comenta aqui, bicho, pra gente trocar aquela ideia. Mas, voltando ao assunto, então, eu fui verde, fui cru mesmo, sem conhecer nada, fui de culhoso mesmo, pra ver o que que dava numa HQ adaptada de contos dele. E, bicho, vou te dizer, que baita HQ, bicho. Tchê, assim, ó, é uma HQ que tu pega e lê num tirão. Ela parece ser... Parece não, ela é meia grossa, não é tão fina que nem outras HQs, mas ela tem um papel com uma gramatura alta, então ela é um papel mais grosso e tal. E, assim, bicho, o diálogo é super fácil, não tem tanto balão, tá? É uma HQ rápida, tu lê num tirão, mas a história é envolvente do começo ao fim. Tu fica naquela expectativa, naquela angústia do personagem e tal. E, assim, bicho, qualquer coisa mais aprofundada que eu te falar aqui, eu vou estar soltando baita spoiler. A única coisa, eu vou te comentar, assim, ó, da primeira história, tchê, até onde vai um ser humano que adquire superpoderes, mas tem uma mente super perturbada? Bicho, é, assim, ó, tu vai ver coisas assim que vai até te lembrar daquela série, daquele serviço de streaming lá, né, que a gente já fez vídeo aqui no canal. Qualquer coisa tem cardzinha aqui no canto. E, assim, bicho, ó, é, não tem muito o que te falar. Tu tem que ler, porque qualquer coisa, assim, eu vou estar largando spoiler. Já num segundo momento ali, na segunda história da HQ, que é a capa 1969, bicho, a gente tem a origem de como a capa chegou a ter aqueles poderes. Então, bicho, também não posso estar te falando nada. Tem cenas na guerra, de confronto, de extermínio e tal, mas não tem como ficar te falando aqui sem soltar spoiler. A única coisa que eu vou te falar, assim, a bicho vale a pena, bicho. Eu fui naquela expectativa de, quer dizer, de não ter expectativa nenhuma, de pegar um negócio que se for legal eu continuo, se não fosse legal eu parava. E, bicho, curti. Já tô esperando o próximo volume pra ver outras adaptações de contos do Joey Hill pra ver o que a gurizada faz. Beleza? Tá! Mas daí tu vai me fazer aquela outra pergunta. Maradona, qual é a nota que tu dá pra essa HQ, bicho? Naquela escala de 0 a 10, essa HQ aqui, eu vou dar uma nota 8.8. Pode confiar. E assim, bicho, vou te dizer, fui cruzão, sem expectativa nenhuma, sem empolgação, curti demais. Já estou esperando o segundo volume ali pra ver outras adaptações de contos do Joey Hill. E, bicho, eu espero que a Darkside publique o quanto antes pra gente estar trazendo mais um vídeo aqui no canal. Beleza? Gurizada Medonha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E lembrando, bicho, se for do teu agrado, comenta aqui embaixo, bicho. Tu já conhecia essa obra aí que a Darkside está publicando aqui em Terras Tupeniquins? Tu acompanha os trabalhos de Joey Hill em outras HQs e tal? Acompanha a Joey Hill em trabalhos fora HQ? Bicho, comenta aqui porque o teu comentário é muito importante para este humilde canal. E lembrando sempre, bicho, links na descrição, caso tu compre algum link aqui do canal, tu ajudas muito este humilde canal. Beleza? Bicho, chega de enrolação, eu vou largar esse mate aqui que está fria essa água aqui, que é barbaridade, tchê. Olha, nunca boto água nessa cuia. Tchê, só vou falar o seguinte assim, que a força esteja com vocês. Acabou? Mas, que barbaridade. Posso botar uma água quente agora nesse mate? Mas, valeu, brusada.